Caraca, meu irmão, aqui Caraca Não deu outra Estourou a porra do multi de novo, cara Caralho Aí não dá vontade de ir embora Esculhambou tudo Puta que pariu Não dá vontade de ir embora Não dá vontade de ir embora Não dá vontade de ir embora Não dá vontade de ir embora